Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 28 de 2014 e com os fechamentos do dia 27. Dia 28, o último dia útil de fevereiro e também o último dia útil antes do feriado, do carnaval. A bolsa vai voltar só na quarta-feira de cinzas. E o Bovespa subindo forte, 2,2%, ele rompeu os 47.555, mas não foi muito longe porque ele parou logo na barreira aqui do triângulo, nessa linha de tendência verde ligada pelos topos. Não tem muita gente que acha que o triângulo é invenção aqui, não é, né? Eles são duas linhas de tendência, então isso aqui é uma linha de tendência de baixo que realmente existe, ele tocou aqui na linha de tendência e resistiu, obviamente, como o nome diz. E se ele romper essa parte aqui para cima, aí ele abre projeção para os 49.200. Só que lembra que eu tinha falado que esse rompimento ficaria melhor aqui nessa região, vamos lá para o final da semana que vem, ou para cima ou para baixo. Então, o fato dele ter segurado aqui, se ele rompe para cima, já nessa sexta-feira, dá um grande indicativo de que ele pode segurar nessa outra linha aqui e pode cair na semana que vem machucando esse triângulo e diminuindo a probabilidade de acertar essas probabilidades de alta, essas projeções de alta aqui. Então, o Ibovespa, obviamente, ainda está dentro do seu, da sua cláudia em definição, né? Está levemente aí triscado na borda de cima, mas vai precisar romper alguma coisa antes da gente tomar uma decisão. Banco do Brasil aqui que rompeu hoje, né? Ele finalmente, depois de ter saído aqui para cima dessa linha vermelha, ele voltou com um tempão abaixo dela hoje, ele passou para cima da linha vermelha de novo. Ele está abaixo do 20,47, mas ele passou para cima dessa linha vermelha. Passar para cima dessa linha vermelha quer dizer que ele pode retomar a tendência de alta ou interromper a tendência de baixa. Para ele retomar a tendência de alta agora, eu acho que seria muito prudente a gente esperar ele romper essa linha azul aqui, agora vai ter o fechamento de gap, né? Então, ele pode vir nessa direção do fechamento de gap, nos 21 e 74, mas essa linha azul já está aqui na base do fechamento do gap praticamente e ela vai baixando conforme o passando dos dias. Então, ele pode encontrar com ela aqui na casa dos 21 e 16, que é o número do Fibonacci, vai ser uma resistência natural para esse preço, tá? Estou falando isso por causa desse machucado que ele fez aqui na linha de tendência de baixa. Ele já tinha feito isso antes, voltou para baixo com um gap de corte, né? O que impulsionou todo esse período aqui de cotação por caindo. Mas nessa região, ele realmente pode enterrar essa tendência de baixa e ficar mais ou menos nesse preço aí, subindo até os 21 reais e pouquinho. A Vale tentou abrir para cima hoje, né? Ela estava na região de baixo aqui, ela tentou abrir para cima, ela fez inclusive aqui um bebê abandonado, né? Se você for falar, são dois gêmeos, né? Dois bebês abandonados de corpinho real, a gente podia fazer dois bebês abandonados aqui. Seria um sinal de que ela pode subir, tá? Mas ela segurou muito forte aqui na resistência do 29,63. Também segurou muito forte aqui na nossa área densa do triângulo. Então, não serei capaz de dar um sinal taxativo para a Vale de que ela realmente está fazendo uma figura de alta aqui. Eu acho que ela vai precisar voltar para cima do 29,63 para fazer essa figura. O que ela fez hoje, e parece que foi o que ela quis fazer, foi fechar esse gap que estava aberto, né? Ela fechou o gap, se ela fizer agora um candle que entre nessa região aqui, ó, tá? Que aqui tem um espaço vazio entre os candles, né? Se tiver um candle que feche essa região aqui, isso aqui já se desmonta, tá? Mas fica aí uma pulga atrás da orelha, está com o Ibovespa, o Banco do Brasil e a Vale dando uma reviravolta de um candle só, né? E aqui a Petra fazendo pullback no rompimento, ela tinha rompido para baixo, fez o pullback e parou de novo na mesma linha, tá? Não perde nada, em tese, a Petrobras não muda de tendência, ela segue com o viés de baixo, ela vai precisar machucar esse triângulo aqui e voltar a fechar para dentro do triângulo, que é para dar uma bela inviabilizada nessa tendência aqui. Se ela não fizer isso, fica valendo a projeção de 12,43 ainda, com um forte suporte no 13,56. Se perdeu 13,56, bate no 12,43. E para encerrar, vou falar do Dow Jones. Vamos lá, abri o Dow Jones aqui. Que mais um dia, vou fazer de novo a minha linhazinha que eu sempre faço aqui, do 170, que ele ficou resistindo aqui, hoje ele subiu e se enterrou um pouquinho para dentro da área densa. Se enterrou um pouquinho para dentro da área densa. Como amanhã é sexta-feira, ele pode voltar e ficar de novo preso nessa região dos 16.220. Se ele realmente der uma tocada aqui para dentro desse negócio, ele vai ter a resistência aqui só no 16.380 e depois ele tende a testar a máxima já no 16.588. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.